Versão maconha Versão câncer zumbiii Prega o dede dedo Como é que tá aí, Du? Não, 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 pá para! Du, você batou a placa de cabeça pra baixo? O que é isso que parai? Nós já vimos de tudo aqui, mas peraí... O Iogo Portugal! Versão Háháááááá! RONALDINIUS OTSÉ Sai, cara de novo... O? O?